O Sintepave Bahia, através do seu Departamento de Saúde e Segurança, desenvolve ações para minimizar os riscos nas áreas da construção pesada no Estado da Bahia. Desenvolvemos inspeções constantes com os técnicos de segurança, inspeções com o Engenheiro de Segurança do Sintepave. Através também de parcerias desenvolvidas com o Ministério do Trabalho e Emprego, realizamos inspeções com o Grupo GMAI em todas as grandes obras do PAC. Através da nossa Convenção Coletiva, buscamos assegurar e garantir o cumprimento das NRs, fazendo com que as eleições da CIPA ocorram, fazemos também com que essa CIPA aconteça de fato, saindo ela do papel e buscando com que os CIPEiros possam estar junto com o sindicato para na busca da resolução dos problemas diários dentro da obra. Que essa Comissão Interna de Prevenção de Acidente, de fato, aconteça. Buscamos também formar esses CIPEiros através do nosso Seminário de Saúde e Segurança. Seminário de Saúde e Segurança esse, que traz CIPEiros, Engenheiro de Segurança, Técnico de Segurança, de todas as obras no Estado da Bahia. E nós, nesse dia 28 de abril, não queremos mais que o acidente aconteça, mas que as obras sejam seguras para garantirmos os nossos direitos. Paraltenes. Tem que passar um papel, problema resolvido. Eu não sou um de papel. Rapaz!